Por que? Por que? Para? Como assim? Por que? Para quem? Por que? Por que? Hello everybody! Eu sou Maria Eduarda, da Escola Municipal Vicente Petrone de Oliveira. Voltamos com a nossa série de descobertas da língua inglesa. Estão lembrados dos nossos amiguinhos falsos? Post friends? Vamos relembrar? Post friends são palavras semelhantes em duas línguas, mas que têm sentidos diferentes. A palavra de hoje é ALMA. O que seria essa palavra? Vou te dar 5 segundos para pensar. Pensou? Tenho certeza que você irá falar ALMA. Se você falou ALMA, você caiu na pegadinha dos nossos amigos falam. Isso aí, post friends. ALMA significa show. E não é ALMA pra nada, ok? ALS significa esmola. É isso aí. Fique ligado nas próximas palavras, que são post friends, que iremos descobrir juntos. Bye! Fique ligado nas próximas palavras, que são post friends, 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 que são postens, 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 que são